Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar como eu fiz esse painel de folhas de palmeira e flores em papel. É uma ideia super fácil e econômica pra decorar festas. Comecei fazendo as flores e folhas menores, que dão um charme e um colorido pro painel. Segui as medidas que estão na tela. A primeira flor fiz usando papel craft branco, mas você pode utilizar o papel que achar melhor ou tiver em mãos. Dobrei o quadrado ao meio e ao meio novamente, e depois na diagonal. Cortei o papel arredondando a ponta para formar as pétalas da flor. Removi duas pétalas. Colei uma pétala na outra pra fechar a flor. Depois dobrei as pontas da flor pra trás, pra deixar mais natural e com mais dimensão. Fiz 35 flores dessa, mas você pode fazer a quantidade que preferir pra decorar o seu painel. As flores rosas e amarelas fiz com papel color set, as duas do mesmo modelo. Alterando somente o tamanho. O método que usei é igual ao da primeira flor. Porém, ao invés de cortar duas pétalas, removi apenas uma e colei fechando a flor. Para fazer a folha menor, dobrei o retângulo ao meio e cortei deixando 1 cm na base pra passar a cola. Usei 1 grampo pra segurar a base enquanto a cola seca e prontinho. Fiz as folhas de palmeira usando papel craft pardo. A forma mais fácil é arredondar as pontas de um retângulo, dobrar ao meio e a partir do meio ir fazendo o leque. Fiz várias folhas de diferentes tamanhos e em algumas utilizei papel dourado pra criar pontos no painel que chamassem a atenção. A variação no tamanho e formato das folhas deixa o painel mais divertido e atraente. Uma forma legal de economizar no custo do material. é reutilizar sacolas de craft para confeccionar as folhas, conforme fiz em várias folhas desse vídeo. Fiz alguns modelos de folhas com pontas, pra deixar a decoração mais dinâmica. E é só cortar as bordas em formato de V. Para colar as folhas, fiz um painel de 2,20m por 1,10m, juntando dois pedaços de papelão e na parte de cima fixei um cabo de madeira para que o painel não dobrasse e facilitasse na hora de amarrar no suporte. Colei papel craft branco no centro do painel, pra criar um arco com as folhas. Se você quiser, pode escrever uma mensagem divertida ou o nome e a idade do aniversariante nesse espaço do papel. Antes de pendurar na parede, coloquei as folhas em cima do painel e quando consegui arranjá-las da forma que desejava, colei com cola quente. Depois, colei as flores e folhinhas. Amarrei o painel em um trilho de cortina e pronto! Espero que tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo!